Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina aqui do canal Te Conto Um Pouco de Tudo e hoje nós vamos falar sobre mistério, porque hoje é Terça Mistério e o caso de hoje está muito legal porque envolve o mundo da moda, são dois crimes e um segredo na moda, depois da vinheta. Consolidadas no mundo da moda, grandes grifes como Gucci, Versace e Chanel batalharam e passaram por longas trajetórias até construírem verdadeiros impérios que conhecemos hoje. Entretanto, ao longo desses anos, essas marcas também foram envolvidas em diversas polêmicas e acontecimentos que marcaram suas histórias para sempre, incluindo até mesmo assassinato. Primeiro caso, o caso Versace, o assassinato de Gianni Versace. Versace é considerada uma das marcas de grife mais poderosas do mundo. A marca italiana, fundada em 1978, tornou-se uma das mais importantes do mercado do luxo, sendo expandida para outras áreas além da moda, como artigos de decoração para casa e cosméticos. Apesar de diversos acontecimentos marcarem positivamente sua história, como um dos vestidos usados por Jennifer Lopes ter sido responsável pela criação do Google Imagens, o caso mais conhecido envolvendo o nome Versace, aconteceu a 26 anos no dia 7 de julho de 1997. Fundador da marca Gianni Versace, era o nome por trás de todo o império de luxo de sua família, até ser baleado em frente à sua casa em Miami Beach aos 50 anos. O assassino Andrew Cunanan foi considerado um psicopata após as investigações da polícia. Teria cometido quatro outros crimes anteriores ao de Gianni Versace. O de Versace seria seu último crime, porque logo após ele tirou a sua própria vida. Por frequentarem os mesmos lugares e circuitos sociais, durante os anos 80, Cunanan afirmava ser íntimo do estilista, informação negada pela família e considerada inconclusiva pelo FBI. Após o falecimento de Gianni, o Império Versace passou a ser comandado por sua irmã, Donatella, e 50% de sua fortuna ficou com sua sobrinha, Alegra Versace. A história desse crime foi adaptada pela televisão na série Ganhadora do Emmy e dirigida por Ryan Murphy, American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace de 2018. A nossa segunda narrativa de hoje é sobre o assassinato de Maurizio Gucci. A história de Maurizio Gucci e Patrícia Reggiani sempre foi controversa. Apesar de o nome Gucci ter se tornado gigante na indústria da moda, o assassinato de um dos herdeiros da marca, Maurizio Gucci, foi uma grande polêmica para a família. Isso se deu porque a morte foi encomendada pela ex-esposa de Maurizio, Patrícia Reggiani. No dia 27 de março de 1995, Maurizio foi baleado quatro vezes nas escadas da entrada de seu escritório. Sua morte, que chocou o mundo, teve enorme repercussão na mídia e foi encomendada por Patrícia, sua ex-esposa. Patrícia fora julgada e condenada pelo crime em 1998, assim como três dos seus cúmplices. Anos depois, em entrevista ao The Guardian, Patrícia afirmou que sua principal motivação foi o medo de suas filhas terem que dividir a herança do pai com Paola Franti, namorada de Maurizio. Recentemente, a história de Patrícia, Reggiani e Maurizio Gucci foi adaptada para o cinema em Casa Gucci, que conta com a atuação de Lady Gaga e Adrian Driver como o papel do casal. Esse terceiro caso sobre Coco Chanel, eu não sabia, nunca havia ouvido falar. Mas vamos lá. Coco Chanel era uma espiã? Será que era mesmo? Famosa por revolucionar a moda e os cosméticos, principalmente com o seu perfume Chanel nº 5, a Chanel sempre foi uma marca sinônimo de riqueza e delicadeza. O que poucos sabem é que Coco Chanel, a fundadora da marca, foi aliada ao partido nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação da Alemanha na França, Coco procurou abrigo para se proteger em uma das épocas mais sombrias daquele país. Foi esse motivo que a levou a se envolver com o serviço secreto alemão e o agente barão Hans-Günther von Dicklinger. Ela servia, segundo conta a história, como uma mediadora entre os nazis e Winston Churchill, seu ex-amante e primeiro-ministro da Inglaterra na época. Um dos seus principais interesses, no entanto, era manter o nome da sua fragrância Chanel nº 5, enquanto afastava os seus sócios judeus, a família Whitehammer, da empresa. Pois é, gente, você vê, no mundo da moda tem muita coisa que a gente desconhece. A gente vê os desfiles, revistas, mas por trás, nos bastidores, muitas coisas acontecem. Eu, pessoalmente, já havia lido sobre o assassinato de Versace, assistiu o filme. Eu ainda vou contar os casos de todos os assassinatos de Andrew Cunanan. E também, Maurizio Gucci. Poxa vida, a própria ex-esposa encomendou a sua morte. Tudo isso por ganância, por dinheiro. Que coisa, não é? E o terceiro, esse segredo eu não sabia mesmo de Coco Chanel, que queria ali resguardar a marca do seu mais famoso produto, que é o perfume Chanel nº 5, e, ao mesmo tempo, afastar os seus sócios judeus da empresa. Eu espero que vocês tenham gostado da Terça Mistério de hoje e que vocês voltem na semana que vem para assistir. Mas não se esqueça, tem outras playlists neste canal. Então, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, para dar aquela força para o canal. Deixe pelo menos um emoji no comentário, para que assim o canal ganhe relevância na plataforma. Agora, se você quiser nos ajudar de uma forma mais carinhosa, você pode doar qualquer quantia para que nós possamos melhorar o canal e comprar melhores equipamentos para fazer um trabalho melhor para vocês. Você pode usar a nossa chave Pix, que é e-mail, e também tem a chave celular, que ficam afixadas no corpo de cada vídeo que nós postamos. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Nós voltaremos na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.